Música 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 Ela saiu sem estresse, e como deu um bom ex, e colocou um bom dress, pra desenhar o seu ex, Ela saiu sem stress E como deu um bom ass E colocou um bom dress 1, 2, 3, 4, 5 Mal saiu, já tava testando Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Quem duvidava que ia bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater É maru, no chapa, no clave, mano Já está bater Na escola, na zona O beat é nice, já está bater Já está bater 1, 2, 3, 4, 5 Mal saiu, já tava testando Mal saiu, já tava testando Ihhh, essa cena é mesmo nice, man Desse jeito, essa cena me convence, man Que curandeiro achaste? Isso até parece um milagre Gojubi Bopoito E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maldar e crujar, tava desce Maldar e crujar, tava desce